Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 Hoje finalmente a gente vai sair da miséria galera, vamos fazer o refining de storage e alguma fonte primária de energia Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, é isso mesmo, a gente tá aqui na chuva aqui pra começar a fazer a nossa primeira geração de energia Deixa eu colocar minha armadura aqui, certo? Bom, novidades galera, o modpack atualizou, estamos na versão 1.5, 1.16.5 cara A gente tava na 1.16.4, certo? E agora a gente tem só mais umas 10, umas 10 páginas a mais de mod só, só isso, só Tudo isso? Já tinha muita coisa nova, agora tem mais coisa nova, Structurize Meu Deus galera, tem, olha isso que da hora Scuba Gear Então galera, tem muito, muito mais coisa pra gente ver E pelo visto, tá mais leve também, viu galera? Ele não passa de 4GB, tá vendo ali no canto direito? A gente vai sair daqui desse buraco hoje galera Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar todas essas abelhas daqui, cara Não quero mais nenhuma abelha aqui, certo? Tirar primeiro esse daqui, depois quebrar tudo Mas quebrar com cautela, porque senão elas ficam com raiva Se elas vinherem, já joga fumaça Senão elas pica a gente e morre E elas tão sumindo, tá ligado? As abelhas tão sumindo, cara Pronto, não tem nenhuma Todas elas tão por aí, certo? Vamos dar uma subidinha ali, pra ver se a gente acha algumas delas Por que eu vou tirar todas elas daqui? Que a gente vai fazer uma automoção Pra elas ficarem trabalhando 24 horas no lugar seguro, tá ligado? Tô vendo que a maioria das abelhas tão indo embora, tá ligado? Elas tão realmente indo embora, mano Se deixar aberta, elas vão embora sim, galera As caras que a gente cruzou mesmo sumiram A de ouro e de ferro A gente vai ter que cruzar de novo Tem uma abelha, tá vendo? Beleza, vocês tão vendo aqui A gente colocou essas plantinhas aqui Mas a gente vai tirar elas daqui, mano Não quero mais elas daqui, não Vamos pegar toda a nossa plantação E essa plantação que tá aqui também a gente vai tirar A gente não vai mais precisar disso aqui, não Cês tão vendo que não tem mais os ratos Aí os ratos tinham bugado Aí eu tive que matar todos eles, galera Então é o seguinte A primeira coisa que a gente vai fazer É migrar todas essas coisas aqui lá pra cima Certo? Pra mim vai ser umas meia hora Mas pra vocês vai ser só um teleporte do Goku Já trouxe tudo pra cá Vou ficar agora nessa casinha aqui, ó Bem humilde Mas isso é provisório Já já a gente vai mudar daqui Assim que a gente tiver clay suficiente, tá ligado? Certo? Aqui tem o nosso Creosote Oil A gente vai precisar fazer outra fornalha dessa Pra fazer Steel Beleza A gente vai precisar de Magma Block Nether Brick E Brick, cara E aqui a gente vai completar os outros que faltam, galera Mais uma 24, 25, 26, 27 Mais uma já fecha, já Porque faz três, tá ligado? Cada receita Vamos pegar aqui nosso Martelo Marmelo Cara de marmelo E vamos fazer essa daqui do lado da outra Essa aqui já era pra ter feito lá no começo, tá ligado? Era pra ter sido uma... A primeira coisa que você tem que fazer Se quiser mexer nesse mod É isso, cara Pra deixar elas rodando Porque elas precisam ficar rodando o tempo todo Sem parar Pra produzir muito, tá ligado? Belezinha E aí está A nossa Cook and Ove Pronto Deixa rolando aqui Esse pouco desse carvão Vai virar Esse pouco desse ferro Vai virar Um... Um pouco de steel pra nós, né? Pra nós começar a fazer as coisas Do Immersive Ó E toda hora está fazendo plantinha aqui, cara Isso aqui é muito rápido, cara Muito rápido mesmo Nossa, eu já recolhi muita coisa aqui E é bom Porque a gente vai precisar de muito silicone hoje, né, cara? Mas o que eu quero mesmo É sair daqui, cara Desse negócio aqui, ó Esse Modular Storage Ele está bugado Ele está tão bugado Que ele está mostrando o item duplo, ó Ele está mostrando as duas tabelinhas, tá vendo? Ó Na última live Lembrando também que a gente faz live todo dia 7h30 Na última A gente foi lá no Nether Deu um rolezão lá no Nether Pegamos várias coisas, certo? Então vamos começar, galera Eu estava aqui vendo as coisas do Immersive Mas não dá agora não, mano Vamos iniciar no Refined Storage, cara Ó Vamos fazer silicone Fazer bastante silicone Certo E vamos ter que fazer esse cara aqui É o primeiro cara que a gente tem que fazer Está muito ruim esse negócio aqui, galera Está muito ruim Em vez dele ajudar a gente Ele está piorando, tá ligado? Está uma porcaria esse negócio aqui E aqui a gente vai colocar Um Solar Panel Vamos fazer um Solar Panel Aqui tem muitos modelos A gente vai começar com esse daqui Esse Eu quero chegar nesse azulzinho Que é o 3 Tá ligado? Que é o mais fortinho Tá A gente tem 11 aqui Vamos fazer esse 2 Esse segundo aqui E a gente vai conseguir Os 4 que a gente precisa Agora É só fazer O azulzinho Ó, galera Estou esquentando aqui O Aldemodion Certo Minério raro Minério Muito poderoso Aí, ó Um dos minérios mais incríveis Que tem nesse modpack É dos próprios criadores do Aldemodion A gente vai sim Fazer a armadura dele Mas antes disso A gente vai fazer Um teleporte Para a dimensão de mineração Do minério mais poderoso Certo? Minério super raro Quase que secreto do modpack E aí a gente vai fazer também Uns preparativos Para a gente ir para o Nether Eu quero quanto antes Para pegar Fazer logo a liga Desse mod Para a gente ter Ferramentas muito boas E a armadura muito boa também Então a gente precisa Minerar no Nether Minerar no End E minerar na dimensão Do minério secreto Certo? Beleza Vamos fazer aqui Um redstone repeater Belezinha Tá na mão E agora Finalmente A gente tem O nosso Solar panel Level 3 Galera Suficiente Para poder Gerar energia Para o nosso Para o nosso Refined Storage E também Para as nossas máquinas Esse cara aqui É o primeiro cara Que a gente tem que fazer Conseguimos Estamos aqui Bonetinho Belezura Agora A gente precisa fazer O ME driver Disk drive Na mão Belezinha O disk drive Vai ficar aqui Beleza Tá meio apertado Isso aqui Vamos fazer um monitor Monitor Se eu não me engano Faz esse aqui Primeiro Certo E a gente vai fazer agora O craft grid Que é esse aqui Que a gente quer Beleza E já tá ligadão Já Já tá ligadão Já Olha que maravilha Olha que legal E agora E agora a gente vai fazer Os driver Cara Os driver Deixa eu ver Tem o de 1K Tem o de 4K Bom galera Enquanto vai fazendo Aqui as nossas Silicone Deixa eu até abrir Aqui para mim Poder ver Certo E não vai vir zumbi Nem nada não Enquanto isso Vamos fazer Um pulverize Galera Pulverize Vai ajudar a gente Muito agora No começo Certo A fornace E o pulverize Vamos ver se a gente vai fazer Os dois Aê Pulverize E a fornalha Deixa eu fazer um negócio Tirar esse cara daqui E agora a gente pode tirar Esse dois cara daqui Vamos abrir aqui Vamos tacar esse cara Aqui Esse cara aqui E esse daqui Ai caramba Vai devagar aí A gente vai inverter A posição dessas máquinas Colocar essa aqui Que ela gera energia Por aqui Que pode encher A nossa coisa E essa outra Vai ficar aqui embaixo Que ela pega a energia Aqui ó Então esse aqui Vai vir Vai pegar a energia Do carvão Certo Conforme ela for precisando E esse malandro Vai pegar a energia Do painel solar E aqui a gente vai voltar Pro refined Porque eu quero fazer O de 16 E pra isso A gente tem que fazer Esse de 1k Aqui tem que fazer Mais alguns deles Mano Pronto Agora a gente consegue Fazer o de 16 Yes 16 Beleza Agora a gente só precisa Daquele casting Cadê Que eu joguei aqui dentro Nossa Esse negócio bugado aqui Tá bugando minha mente Aparecendo de dois lados E a gente vai conseguir fazer Um 16k storage E a gente vai atacar Esse cara aqui E agora a gente tem Todo o espaço do mundo Esse malandro aqui Ele cabe 16 mil itens O que eu sei é Vamos levar Algumas coisas já pra lá Vamos levar Algumas coisas pra lá E vamos ver o que vai acontecer Ó Vou levar só Coisas importantes Tá ligado Esse cara aqui A gente vai usar ele ainda Mas só pra guardar minérios Que nem aqui ó Por exemplo O iron Beleza Que a gente tem muito aqui Tá ligado Aqui conta a unidade Aqui conta os packs Tá ligado Eu acho E vamos fazer mais uma poção Do minério raro Mega OP Velho Vamos fazer mais uma poçãozinha dele Mas a gente vai fazer também O pad de teleporte dele Aqui ó Que é bem facinho de fazer E aqui a gente tem O pad de teleporte Esse pad de teleporte Eu vou colocar ele Bem aqui do lado Tá ligado E a gente já fez aqui a poção E a gente vai lá Pra dimensão do minério Do minério secreto Tô chamando de minério secreto Mas na verdade não é É o minério ultra raro Tá ligado É o minério ultra raro E ultra sinistro E agora A gente vai pra dimensão De mineração Do minério Super raro Mega OP Porque lá tem muito desse minério E a dimensão dele Vamos lá Vou clicar sem a mão né Yes Aqui ó Já vou fazer o que Já vou marcar aqui E ele vai ficar aí Marcado pra gente Beleza E aqui estamos É uma Uma dimensão De mineração Desse minério Específico Tá ligado É uma pena Que a gente não Acho os três aqui Mas aqui É um tipo de aroma Pra gente minerar A vontade Tem de tudo aqui Tem essas essências aqui Tem matinho Tem planta do botânico Tem um monte de coisa aqui Talvez tem até vila Se bobear E aqui O que a gente vai fazer A gente vai começar A minerar Aqui ó Certo O que é o lugar Pra minerar Gente A gente vai voltar Com a bolsinha cheia Só vou levar Só minério Olha o tanto de coisa É muita coisa mesmo Aqui é a área Pra minerar E a gente Agora sim A gente tá no lugar certo Eu tava fazendo um buraco Embaixo da minha casa Mas lá é de zoado Lá não tem nada Não tem nada É por isso que tá tudo aqui E isso é interessante Que os caras fizeram Uma dimensão pra minerar Dentro do modpack Ou seja Quer minerar? Vai minerar na dimensão Nem minera aí No overworld Que você não vai achar nada Olha o minério Olha o minério Olha o minério Vindo com tudo Ele vem como? Vem quente E agora que a gente Tá podendo duplicar Vai ser muito bom galera Muito bom mesmo Porque a gente vai duplicar Tudo isso aqui E vai ter muito Desse minério Que é um minério Muito bom Vocês vão ver a armadura dele Que eu vou fazer No próximo vídeo Agora a gente Agora sim A gente tem Uma dimensão De mineração Irada Pra gente conseguir Pegar o maior Número de minérios Possível E não sofrer mais Com nada Tá ligado? E aí no próximo vídeo A gente vai fazer A armadura do minério Super raro Minério Mega overpower Pra gente poder Se preparar Pra ir pro fim Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Galera Espero que vocês Estejam gostando da série Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Um grande abraço Um grande abraço